posso mostrar que está aprontando nossa aqui bastante tá caindo ali dentro ali tem uma árvore na frente tem tá lotado de frutas não sei se é guamirim ou se é guabiju parece um pé de guabiju vou ter que ajudar a tirar dá uma olhada aí pessoal como tá bonito nosso pé de cereja tá muita fruta madura eu vou tirar um pouco cadê o tripé não achei será que eu deixei lá para as roças e aí eu vim de calção ainda estava deitados e me fez levantar o amor tem muito nem sei qual que eu vou tirar tentando tentando que eu não sei qual que eu vou tirar vou soltar os negócios aqui no chão falaram que eu não tô mais gravando ele falou que eu não tô gravando ele falou que que aconteceu tô sem internet que não tá mais gravando falei não internet tá muito boa tá tudo bom aqui na chácara tá bom demais falei eu não tô gravando que eu tô comendo frutinhas o dia inteiro eu passo dia e noite comendo aqui cereja galera cereja do Japão eu não sei essa fruta pode ter outro nome por aí né é comenta aí comenta aí pessoal que que é isso aqui eu conheço por cereja japonesa cereja do Japão aqui nós temos tudo japonesa tem até uma galinha japonesa tem até uma japonesa galinha aqui né não é não é não é não é japonesa galinha galinha japonesa é daqui a pouco tem cara do céu vou deixar ali no meio ó ó mochão dá para guardar meu pote ali ó é meu deus a gente nem sabe qual galho vai mexer primeiro pessoal dá uma olhada aqui isso é demais eu vou tentar abraçar um galho que mostrar para vocês tá preto ó tem muita fruta tem muita fruta eu queria achar o tripé eu queria tirar com as duas mãos tu vai fazer o que amor com isso ah mas eu não vou deixar de comer uma né come um aí amor come uma bem gostosa aí acho uma bonita tem que comer mostrar para o pessoal que isso aqui é gostoso olha esses lá em cima tem umas graúdas né tem mas tem muito aí mas então vai comer algumas não tô vendo olha pra cá não gostei que você tá comendo se a pessoa vai pensar que isso aqui não é bom vai tá comendo as minhas vermelhas melhor as mais mais roxinha lá em cima tem muito só que tá meio difícil de tirar é não tem que dar um jeito depois agora não tirar com pressa aqui né mas depois não baixar aqueles galho mais alto lá com a varinha né porque eles são bem compridos os galhos dá para você arcar eles né que que mas não tá ruim mesmo se fosse ruim eu não ia comer né as meias vermelhas ainda estão já tão boa né ela é uma fruta que quando ficou pretinha a gente já cai eu acho né pelo que eu vi ela madura muito rápido gente faz três dias ou quatro que começou só apareceu uma ou duas madura mas no outro dia já apareceu de punhado ela madura muito rápido ali no mato tem uma árvore também tá preto de fruta que eu não sei eu tenho que lá ver o que que é depois olha aí gente ó cereja deliciosamente e não pensa que eu tô comendo ela tô até com cimento na boca aqui eu vou comer mais do que tirar nossa grandona vou comer as pequenininha eu deixo para você fazer com e aí e aí é bom eu gosto das grandona e o que que eu te escolhi você é grandona e ela fala que tá caindo mas é lógico, tá caindo muito vou levar meu pote pro lado de lá, pro lado de lá tem muito mas essa grandona aqui, vou comer de novo eu prefiro essas grandonas hum, enche a boca pois é pessoal vou mandar um alô aqui pro Davi pro Rude pro Arthur são os meus sobrinhos os três que estão sempre próximos junto com a gente aqui na chaca eu até falei pra hoje de manhã pra minha esposa que eu gostaria que eles viessem ontem já tô falando, falei ontem já gostaria que eles viessem pra eles aproveitar um pouco dessa fruta porque no ano passado eles aproveitaram algumas porque no ano passado o pé era novo não carregou tanto assim agora esse ano tem muito só que se eles demorar pra vim não vai ter mais e não é porque nós comeu tudo gente, acontece que isso aqui madurece muito rápido ela fica madura muito ligeiro ela começou a madurar em quatro, cinco dias não tem mais então eles tem que vir logo né senão a piazada não vai aproveitar eu queria que eles viessem o Rude o Davi o Arthur pra eles aproveitar um pouco então Arthur tá aí ó ó o tio com a mão cheia de cereja aí vem aí logo tá Arthur faz teu pai descer a serra aí ó diga ó pai vamos pra chaca comer cereja depois nós voltamos vamos trabalhar trabalhar outro dia né vem só pra comer cereja hoje tu pode vir amanhã ainda tem mais uns três dias mais uns três dias acho que tem depois não sei se vai ter porque essa fruta acaba muito ligeiro desculpem eu tô comendo bastante olha o tamanho de minha mulher é de comer fruta que ela cresceu ela come muito disso aqui se ela se dependurar na fruta já era o pé né se ela se dependurar gente só não vai ela não vai só o que que pode acontecer mãe vai quebrar o pé ela é grandinha eu não posso falar que ela é grandinha porque ela tá aqui perto de mim eu não posso falar que ela é grandona eu vou falar que ela é grandinha só né amor é gente quando a gente era criança a gente vivia trepado nos pés de árvore só que tem um motivo também a gente era baixinho a gente ainda é meio baixo mas agora a gente já consegue cansar do chão né dá uma olhada que coisa linda é muito hein gente é muito bonito compartilha aí pessoal compartilha o nosso vídeo manda um abraço pra nós ó gente eu vou vou resumir nós não estamos roubando fruta vocês sabem que eu sou acostumado a roubar fruta né vocês sabem quando eu viajo chegar encontrar alguma fruta em primeiro estado eu paro o carro entro lá roubo um pouco parava a Kombi a van né e gostava de fazer isso gente roubar só uma frutinha pra comer né algumas maçãzinhas alguma coisinha alguma coisinha mandioca beira de estrada algumas espigas de milho né amor eu gostava de fazer isso gente eu sei que é contra a lei ficar pegando algumas frutas alguma coisa mas eu pegar mais pra fazer o vídeo e pra comer é o de dor não quebra tu pega ele vai arcando vai indo pra ponta dele gente não dá nem pra mostrar pra cima porque é muito claro contra os céus mas lá em cima tá preto de fruta ó gente todo mundo vai adorar esse vídeo aí não quebra não vai pra ponta vai segurando pra ponta do galho ó gente ela quer ser uma sabiá mas sabiá desse tamanho eu nunca vi sabiá levinho amor invoca espírito sabiá aí pessoal quero fazer quatrocentos shorts dessa mulher tirando fruta aqui ó a cara dela olha a cor que ela já tá de tanto comer cereja vermelha tô vermelha tá não adianta você se preocupar com aquilo que tá lá em cima vamos tirar por aqui do meu lado aqui tem bastante nossa lá não nós vamos chegar lá mas não tenha não se apavora aqui do lado do meu aqui tem muito ó o pintinho tu sabe eu tô fazendo a minha parte né eu tô comendo tudo ela quer fazer o que tá fazendo esquinha? uma torta? chimia ô gente você já ouviu falar essa palavra chimia se você se você mora no Rio Grande sabe muito bem o que é chimia Santa Catarina também mas pra cá pro lado do Paraná a gente fala ninguém conhece se você fala em chimia você leva um tapa na boca é perigoso você fala chimia aqui leva um tapa na boca às vezes é eu também quando falaram chimia eu pergunto o que que é isso? é de comer? é de beber? o que que é? uhum é comestível? pessoal é igual uma vez eu fui com um mecânico um amigo meu fomos numa loja na tal de uma loja grande gente em Curitiba e várias fomos mas fomos numa certa loja comprar uma peça chamada Belleville quando chegamos lá os caras ficavam meio bravos no começo depois algum cara perguntou se ele comeu é algum tipo de remédio alguma coisa era uma peça gente e aqui a história é diferente é a chimia você fala chimia ninguém sabe o que é isso eles conhecem por doce de passar no pão tudo quanto é coisa doce de passar no pão tá comendo? tô ah não tô bem no meio da correição tô bem no meio da correição não é correição o que que é? formiga formiga meu Deus é os mosquitos borachudos no teu pé não é amor é formiga amor vai lá botar uma meia os borachudos vão acabar com o teu pé é correição amor bota uma meia mas esses bichos estão mordendo todos os teus pés nossa vocês conhecem que formiga é correição pessoal se vocês não conhecem correição eu também não posso mostrar porque agora não tem só ali pra trás vai pra pertinho um monte sabe gente tem aquelas formigas que andam em milhões é formigas que andam em milhares tudo junto é uma correria quando elas vêm é barata pulando voando grilo gritando até fé de fé de outros bichos todo mundo corre é o ataque das formigas se você não sabe o que é correição assista aquele filme lá o ataque das formigas mais ou menos quase daquele tipo ah meu Deus eu comi tudo que eu tinha na mão esqueci de botar no pote botei na boca eu tinha a mão cheia aqui ao invés de eu colocar no pote botei na boca pessoal eu falei que você vai comer tudo e não vai deixar eu acho não mas eu tinha bastante nossa vou ter que mexer naqueles galhos lá em cima então eu vou ter que parar com esse vídeo porque esse vídeo não está me deixando pegar com as duas mãos lá em cima tem bastante nossa vi duas grandonas aquelas eu tenho que comer deixa elas aqui olha aqui come uma eu vou comer a outra essa é nova mas essas aqui tinha que ser o chá para fazer o doce que delícia tá bom vamos dar tchau para essa galera tchau pessoal na realidade eu estou de joio lá eu estou de joio no caixa de fruta nossa nossa eu nem sei se está vendo deixa eu tirar aqui olha aqui abaixa a mão contra o sol não dá para mostrar tem muito gente tem milhares só que agora nós vamos ter que partir para os galhos mais alto porque ela quer fazer a tal da chimia depois de plantar nós mostramos a chimia com pão né ali está cheio cheio ela quer fazer o doce então eu vou parar o vídeo para ajudar deixa eu comer as grandes para mim comer tem mais caindo olha que dó ali no mato olha a correção aqui mostra aqui correção para quem não conhece formiga correção olha aqui tem um bilhão passando aqui olha aí gente é isso que pegou meu pé espica que é uma maravilha gente olha o que ela faz olha o que ela faz olha meu dedo aqui olha ali no meu dedo quer ver o que ela faz olha aí ela não aguenta sem comer uma carninha olha que bichinho covarde olha gente quantidade que tem aqui só que não é só aqui não gente é uma fila pode ser de 30 metros com bilhões de formigas isso chama-se correção agora muito obrigado e até o próximo vídeo vou ter que dizer tchau eu vou comer aquelas duas eu vou comer mais duas aqui pronto agora vou parar hum que delícia hum mostra eu para a galera que eu tenho que aparecer eu tenho que aparecer tem que aparecer amor a sua amiga vai te atacar os bichos estão mordendo no meu pé mas não é a formiga que está me mordendo que está me mordendo é mosquito varachuto gente muito obrigado e até o próximo vídeo eu tinha que dizer tchau até daqui a pouco